Lacrou? Vou botar essa corrente aqui também, que aí vai ficar bem lacrado, né? É, podia ter uma fita. Vai, vai, o que é isso, gente? Não é pra lacrar a parada aqui? Amanhã é a cerimônia de lacração da urna. Por isso que a gente tá lacrando. Não, não, mas não é essa lacração que vai acontecer amanhã, não, gente. Ué, então, o que eu faço com essa caixa aqui? Não, não, nem precisa disso. Seguinte, a cerimônia de assinatura digital e lacração dos sistemas eleitorais é muito importante. Inclusive, quem vem com essa conversinha de que, ah, não dá pra auditar a urna eletrônica, porque não faz a menor ideia do que é cerimônia. Mas não é essa lacração que a gente tá falando, não. Então, vamos entender mais disso daí? O primeiro passo pra entender isso é entender o que que tá rolando agora, que é a lacração dos programas usados no sistema eletrônico de votação. Tá, mas como que a gente lacra um programa? Isso tudo começa com a inspeção dos códigos-fonte, que são as linhas de comandos e instruções dos programas usados na urna eletrônica e no sistema eletrônico de votação como um todo. Desde outubro do ano passado, um ano antes das eleições, esses códigos-fonte estão disponíveis para inspeção. Aqui em uma sala, no TSE, é tudo feito de forma bem transparente. Já passaram aqui pra inspecionar esses códigos-fonte. Três partidos políticos, cinco instituições públicas, uma universidade federal e por aí vai. Bom, o que que acontece? Essas instituições vêm aqui, checam os códigos-fonte, testam os códigos-fonte e falam nossa, tá tudo ok com os códigos. E aí a gente vai pra assinatura digital desses códigos. E como que é isso? Em uma cerimônia, toda a autoridade presente nessa cerimônia, incluindo aí o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, assina digitalmente esses códigos, que depois disso são lacrados, tanto de forma física quanto de forma virtual e guardados em uma sala-cofre aqui no Tribunal Superior Eleitoral. E por que que isso é importante? Bom, isso é importante porque essa assinatura digital impede que esses arquivos sejam alterados, sejam modificados. E aí a gente tem os originais, né, que já foram aprovados por essas instituições e conseguimos comparar com os arquivos de cada urna eletrônica usada nas eleições em todo o país. E olha só que legal! Este ano a gente teve participação recorde de instituições nessa cerimônia. Vai, Rafael! A gente não faz o sistema pra que as pessoas só confiem por fé de que ele é seguro. O sistema também pressupõe, em toda a sua arquitetura, diversas medidas pra auditoria. Então, essas entidades, nós já criamos a estrutura do sistema pra poder ser fiscalizado dessa forma. A gente fica muito feliz quando aparecem várias entidades assim pra poder assinar digitalmente e executar uma sistemática que existe desde 2002, né? Essa sistemática de assinaturas digitais externas. Bom, agora você já sabe tudo sobre a cerimônia de assinatura digital e lacração nos sistemas eleitorais. Já sabe por que que ela é importante, já sabe que ela permite fazer, que ela permite aí uma auditoria do sistema eletrônico de votação. Então, pelo amor de Deus, não vai cair em fake news, não vai cair em desinformação. Fechou? Bom, é isso. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer saber mais sobre lacração, auditoria, assinatura digital, é só se inscrever no nosso canal no Telegram. Como é que você faz isso? É só apontar a câmera do seu telefone pro QR Code que tá aparecendo aqui na tela. E, claro, não se esqueça de curtir os nossos perfis nas redes sociais. Valeu! Olha lá, viu, agora essa galera quer ficar lacrando com... Então, é isso nas redes sociais. Bem que minha mãe falou pra fazer engenharia mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.